O que é o Rodrigo Falando? Trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal Meu canal que completou ontem um ano de existência Muito obrigado a todos aqueles que prestigiaram os meus vídeos do final de semana especial do canal E agora só vamos para mais um ano em frente nessa luta, beleza galera? Pessoal, trazendo para vocês aqui hoje na gameplay Acho que o caminhão vocês já conhecem, né? É o meu mod, o Actros BR Rag Porém com um toque diferente dessa vez Olha aí galera, essa skin aqui é a skin dos Vingadores Ela foi feita pelo Japa Rodrigo Adânia O meu salve aí para o Rodrigo que fez essa skin especialmente para o meu caminhão Olha aí que top que ficou essa pintura galera As rodas aqui pessoal, eu resolvi pintá-las O azul da roda combinando com a parte da saia lateral E as porcas e o miolo de roda Similares aí fazendo alusão à pintura da armadura do Homem de Ferro Mais ou menos aí para poder combinar Beleza? Olha que foda que ficou isso aqui gente Olha que top E aqui pessoal, mais uma obra-prima aí do LS Mods É um bitrem tanque de cimento Esse bitrem aqui galera, ele vem com duas skins Para vocês escolherem qual a que agrada mais a vocês Aqui eu estou usando pessoal, mais uma vez aí o pack de rodas do Strike Gameplay E aí pessoal, todos os mods que eu estou utilizando Estarão na descrição do vídeo para download, beleza pessoal? Galera, estamos aqui no mapa RBR 4.0 Beta A gente vai sair aqui da cidade de Barueri com destino a Manchester na Inglaterra Então pessoal, essa viagem tem aí 1501 km A gente vai sair de Barueri até o Porto de Santos E aí depois é só pegar o navio aqui com destino a Inglaterra É uma gameplay relativamente curta pessoal Mas que eu espero que todos vocês apreciem aí Tranquilo? Eu também estou utilizando aqui no meu Mercedes galera Um mod de ronco Tá? Os mods que eu estou usando aqui 100% mod sprint Para que vocês possam estar baixando posteriormente Bal na máquina Horário do jogo galera Quarta-feira, 8h44 da manhã Peso da carga, 32 toneladas Partiu cambada Para mais um frete aqui no canal O meu salve aí E os meus parabéns ao LS Mods Ficou simplesmente acima da média Esse bitrem de cimento cara Ficou muito legal Meu salve aí também Para o japa aí Rodrigo Adânia Muito obrigado por ter feito essa skin aí Exclusivamente para o meu mod Olha que top que ficou isso aqui Mano Você é louco hein tio? Paga um palco isso aqui Fala sério hein? Mais um conjunto aí galera Acima da média Que eu estou trazendo aqui para o canal Para a rapaziada baixar e poder utilizar Esse rompo que eu estou utilizando pessoal Ele está disponível na oficina extinta E ele muda não só o rompo do motor Como também todos os sons de seta Freio Enfim Eu particularmente Oxi Bom De boa galera Afinal de contas Isso aqui é uma versão beta né Então Esse tipo de falha Está sujeita a ocorrer A galera aí Que deseja Adquirir o mapa RBR Que é o mod pago Estará na descrição do vídeo O link para a conta Queria comentar aqui pessoal Que ontem Estava incluso aí Na minha programação especial De um ano no canal Meu plano original Era fazer uma live Mas infelizmente Eu realizei Alguns testes E Eu não sei se por falha minha Ou Se eu que não soube configurar Porque afinal de contas Né pessoal Eu nunca fiz live Eu não tenho experiência no assunto E aí O resultado Ficou muito Aquém Do que eu esperava Ficar né Então eu Decidi Cancelar Não fazer a live E coloquei a game E coloquei a game play aí Com aquele mod Espetacular aí Do cacarecos game Mas eu Prometo aí A todos os meus inscritos E seguidores Que eu irei me aprofundar No assunto Pra Tentar realizar uma Uma live Afinal de contas Eu estou em falta Com os meus inscritos Aí nesse quesito O canal Vou demorar Hoje em gameplay Tem um ano De existência E eu nunca fiz Uma live Então eu preciso Tirar esse zero Do placar Com a galera Aliás Todo mundo aí Que manjar de live Os parceiros Do meu canal Inscritos Quem quiser me dar Uma dica aí Estou aceitando Tentarizar O visual de cima da máquina hein rapaziada Coral de milha Mercedes-Benz E aqui na Michelin Show de bola galera E mais uma besteira aqui Eba Olha lá, tá vendo? As vezes eu quero fazer bonito na câmera E eu esqueço que eu tenho que olhar um GPS E aí dá o do que? Burrada Aliás eu queria agradecer aí a audiência do pessoal Que a galera rachou muito o bico aí com o vídeo que eu fiz O top 10 mancadas no canal A galera curtiu bastante aí As preservadas Estive inscrito até querendo caçar minha carta E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí a gente tem espaço e a gente despeja aí toda a potência do Mercedão aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Viu? Chegamos pessoal, aqui é o nosso destino final, Porto de Santos. Prontinho rapaziada, chegamos aí ao nosso destino final. Nosso destino final dessa gameplay aqui no Porto de Santos. E é claro, mais uma voltinha aí para a galera dar uma olhada nesse conjunto maravilhoso. Mod top aí, feito sob encomenda aqui para o canal pelo grande Nielsen Oliveira. E esse mod show de bola, esse bitrendecimento do LS Mods. Pessoal, se você realmente gostou de mais esse vídeo aqui no canal, deixa seu like para dar aquela fortalecida no canal. Deixa o sininho ativado para receber as notificações, compartilhe o vídeo, siga nossas redes sociais e conheçam também os parceiros do canal Rodrigo Araújo Gameplay através dos links que estão na descrição. Mais uma vez, todos os mods que eu utilizei aqui nesse vídeo estarão disponíveis para a rapaziada baixar. Beleza galera? E é com a cara de mal do senhor Tony Stark, vulgo Homem de Ferro, que encerramos mais essa gameplay aqui no canal. É nóis! Fui!